A paz do Senhor Jesus, é muito bom estar com todos vocês hoje, um novo dia, um novo começo. E é muito bom, hoje trago a palavra, deixo para vocês Apocalipse capítulo 20, versículo 1, 2. Então a palavra chega para nós dessa forma. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, deu uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Aqui a palavra de Deus em Apocalipse, já no final dos tempos, a grande revelação para nós, o povo. Então aqui desceu um anjo do céu, com a chave do abismo, e trancou Satanás por mil anos. Claro que depois Satanás teve que ser solto, assim para se cumprir a palavra de Deus. E depois que Satanás é solto, então é o finzinho, é o finzinho dos tempos, onde muitos seguirão a Satanás e poucos seguirão a Deus, seguirão o caminho. que Jesus, que Cristo, deixou já, então, separado para cada um de nós, né? Este caminho brilhante, este caminho que poucos irão percorrer. Muitas vezes, quando nós, o povo, pensamos no diabo e vemos que a vida, o diabo, ele vem muitas vezes cutucando, ele vem cercando, ele vem fechando as portas para que você não consiga almejar o seu caminho, para que você desvie da verdade, do amor que Deus tem para nós. Muitas vezes nós pensamos que Satanás é grandioso, né? Mas pare para pensar. Satanás, né? O diabo, ele já, ele já perdeu. Satanás já perdeu tudo que ele tem. Ele pode ter conquistado o reino aqui, na terra, mas ele perdeu, né? E nós, o povo, nós, o povo de Deus, o povo que continua perseverando, por mais que tenha caminhos difíceis. Continua perseverando, continua mexendo, continua buscando, por mais que seja difícil. E sim, com Jesus Cristo, com Deus. Claro que, não é fácil, mas vamos perseverando, todos os dias. Será que nós, não somos maior que o diabo? Pare para pensar. Muitas vezes o medo que o diabo coloque em nossas vidas, que coloque em nossa frente, nos faz brecar, nos faz parar, nos faz tropeçar. Mas nós, nós ainda somos vidas e nós podemos ter a salvação. Essa é a diferença entre nós e o diabo, porque o diabo já perdeu. O reino dele é só o tempo aqui na terra. Nós não. Nós temos o reino aqui na terra e também podemos ter o reino de Deus. Podemos almejar, podemos caminhar sim, vivenciar o reino de Deus. Então, pare para pensar. reflita na palavra de Deus e reflita que, muitas vezes, os nossos medos é maior do que os nossos olhos. E não tem que ser os nossos olhos, os nossos corações, muito maior do que o medo, do que a fraqueza, do que o diabo. Pare para pensar, reflita na palavra de Deus, traga para si o amor, o caminho em Jesus Cristo, a verdade e sim, a grandiosidade de Deus em seu coração. Faça essa semente sair de dentro do seu coração. Faça essa semente brotar de dentro do seu coração. Para que essa semente dê folhas, dê frutos e sim, vivenciar a nossa vida. Vivenciar o que Deus tem para nós. Não deixe que o medo tome conta e feche as portas do seu coração. E feche o caminho que essa semente possa brotar, que essa semente possa frutificar. Água. Jogue água com a fé que Deus tem para nós. Faça que essa água abra as portas para que essa semente frutifica, para que essa semente cresça e dê bons frutos em sua vida, ao seu redor, a todos que vivem perante a ti. E muito mais, né? Deus abençoe a ti e a sua família. Olhe a grandeza de Deus. Persevera todos os dias e deixe que o medo fique para trás. Porque o medo simplesmente é passageiro. E nós não. Nós somos. Podemos ser eternamente. Eu falo que nós podemos ser por quê? Porque você tem que ter a mudança. E você tem que virar a chave da sua vida. Você tem que virar a chave para a mudança. E sim, caminhar no caminho de Jesus Cristo, que Jesus Cristo quer. E que nós podemos, então, essa chave abrir a porta dos céus e entrar junto com Deus, com o Filho, com o Espírito Santo e os anjos. E nós também, feito anjos no céu. Feito anjos no céu. Almejando, vivenciando, glorificando o reino dos céus. Oh glória, é muito bom. Vamos refletir, trazer para nós a palavra de Deus e agradecer todos os dias grandemente esta batalha. E a Deus por ter nos deixado ver tudo que há neste mundo. E sim, lutar fortes, perseverantes, juntos, para poder, então, derrotar as fraquezas, derrotar o mal e, então, frutificar. Deus abençoe a ti e a sua família grandemente. Amém. Reflita, traga, Deus, a palavra de Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo para a sua vida. Amém. Amém.